Quantas são as pessoas que querem ter um estilo de vida muito mais saudável, muito mais ativo, mas tá aí o desafio, a família não colabora. Você já passou por esse problema? Vem comigo e assiste esse vídeo até o final. Está aí. Esse, de fato, é um grande desafio de grande parte das pessoas. Agora, eu não sei se eu vou falar o que você quer ouvir, mas eu vou falar uma grande verdade. Essas pessoas, elas não têm absolutamente nada a ver com o seu objetivo, gente. Nada. Essas pessoas, elas não estão nem aí pro resultado que você quer ter através das suas mudanças de hábito. E agora, Júlia, mas isso não é uma desculpa? Isso não é um desafio? Sim, pode até ser um desafio pra você ter que fazer a sua dieta sozinha, as suas mudanças sozinhas. Mas as pessoas que vivem ao seu redor, seus colegas de trabalho, que fazem lanches aí nada saudáveis, o pessoal da sua casa que gosta de comer a fritura, gosta de comer coisas que eles sempre foram habituados a comer, eles não têm absolutamente nada a ver com a sua mudança de vida. Eles não têm nada a ver com os resultados que você quer obter. Porque isto é importante apenas pra você. Para as demais pessoas que convivem contigo, talvez elas nem sonham o quanto é importante pra você ter um estilo de vida mais saudável, ou se você está num processo de emagrecimento, o quanto isso é importante pra você. Claro, você até pode falar dessa importância, mas você até pode falar, mas isso não vai impactar pra eles da mesma maneira que isso impacta pra você. Agora sim, você precisa saber o quanto você quer isso, o quanto isso é importante e mude. Pode acontecer que a sua mudança impacte o meio que você vive, mas você não pode depender que o meio faça com que você mude. Certo? Então assuma a sua escolha pra você, assuma a sua mudança pra você, porque isso é importante pra você e pra mais ninguém. Isso, 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 isso. Combinado? Nossa, acho que eu esqueci de me apresentar, né? Eu sou a Júlia, especialista em resultados pessoais, fundadora dos programas da MetaClara, e nesse canal compartilho com você conteúdos que vão ajudar você a ter resultados extraordinários na sua vida, através de exercícios simples que vão do seu corpo à sua mente. Aproveita, já se inscreve nesse canal, me deixa uma mensagem aqui embaixo pra eu conhecer um pouquinho mais sobre você e te ajudar também. Beijo, nos vemos no próximo vídeo. Assuma suas escolhas. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri